Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game Resident Evil 4 Estamos aqui agora no capítulo 13, estamos jogando na dificuldade padrão e estamos fazendo o ranking S+, para isso nós temos que terminar o jogo em menos de 5 horas e atualmente estamos aqui com 3 horas e 22 minutos e já estamos aqui na ilha Boas-vindas! Boas-vindas! Tem novidade aqui pra você! Eu estou precisando reparar o meu colete, o meu colete está tudo em ordem Bom galera, aqui nessa game play aqui na ilha agora eu estarei priorizando aqui comprar a bazooka para enfrentarmos o Saddler Boa! O que é isso? 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 uma passagem aqui. Agora eu volto aqui para baixo. O que é isso? Eu vou me arruinar em seu sangue. O que você vai sair do inimigo agora já tirando ele? Arranjei me... Mercadoria que deve... Boas-vindas. Tenho raridades a... Boas-vindas. Vai ser isso, então? Estranho! Isso aí vale uma nota comigo. O dinheiro no bolso ou a vida? Bom, galera. Você vai fabricando algumas coisas aqui para liberar espaço. Estarei vendendo também algumas... As coisas que eu não utilizo aqui. Não recomendo vender a munição de fuzil que eu vou comprar daqui a pouco. Por causa dos regenerators. Obrigado. Entrega quando você tiver espaço livre. Não cabe a mim dizer, claro. Mas as boas viagens... Bom, galera. Agora aguardem aqui... Na dispensa... O lança-foguetes... Boas-vindas. E esqueci também. Vamos comprar aqui. Toda a mercadoria está em excelente estado. Bom, vou comprar aqui a melhoria da maleta. Quanto maior, melhor. Como dizem. Ou eu achava quando era mais... Gosto refinado. Volte sempre. Bom, eu comprei esse fuzil aqui, galera. Que é muito bom. Fuzil de assalto CBQR. Acho que é isso mesmo. CQBR, na verdade. Bom, eu venho aqui para esse local. E aticione a energia aqui. Agora abre essa passagem ali. Bom, agora eu vim para cá, galera. E vamos fazer essa puzzle aqui. Bom, vamos deixar esse daqui desse jeito. Esse aqui desse jeito. E esse daqui já está da forma certa. Então vamos apenas... Confirmar aqui. Bom, aqui vai aparecer o primeiro Regenerator. Já se prepare. Ali está ele. Aí vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar a energia do jeito que estava antes Agora eu venho para cá Vamos utilizar o cartão aqui Deixa eu girar na minha vida aqui de uma vez Porque aqui vai ter outro regenerator Merda, de novo? Os substituídos com sucesso Bom, galera, agora vamos descer aqui Vamos usar o cartão aqui nesse local Bom, ali atrás tem uma erva amarela Vamos pegar todos os recursos que tem aqui Tem bastante munição de rifle, então Vamos aqui pegar a mira e o sensor Já equipem ela aqui no rifle Bom, é aquele regenerator que temos que matar, galera Para pegarmos o... A chave de v... Tem nele Até isso é controlado por um servo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, usem a chave aqui. E vamos matando todo mundo aqui até... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar um pézinho aqui para a Ashley. Bom, estamos agora com 3 horas e 46 minutos. Eu sou uma mestra das fechadoras. Tchau, tchau. 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 Tudo bem aí? Sim. Bom, desçam aqui, galera, se abaixem para vocês poderem passar. Bom, temos que fazer aquele esquema de apertar X momento certo para... Bom, já equipem o rifle aqui, galera. Bom, desçam aqui. Bom, que vai cair o Regenerator que temos que eliminá-lo. Volta! Solte o bicho, monstro maldito! Que porra é essa? Morra! Filho da puta, tem louça! Eu vou... Recusar o abraço! Era para eu ter mandado a Ashley ficar dentro do armário. Não, estou bem. Agora vamos alinhar a Ashley aqui de novo. Segurar, girar ali a... Aquela manivela para abrir a passagem aqui para a gente. Vamos pegar esse colar aqui. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Bom, galera, agora a Ashley não pode mais ser carregada. Então vamos só se preocupar aqui com o Regenerator. Ashley, droga! Tchau! 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 Bom, agora vamos até lá para matar os ganados que estão incomodando a Ashley ali. E aí? O que é isso? Bom, deixei aqui a combinação desse jeito, dos quatro interruptores Arranjei mercadoria Bom, eu estarei vendendo aqui o fuzil para ele E uso apenas aqui na parte dos generators mesmo Boas viagens Boas-vindas Lixo ou luxo estranho? Isso aí vale uma nota comigo Ainda tem umas novidades que podem te interessar Itens valiosos não servem um belo negócio Cuida bem da ar, volte sempre Bom, galera, temos que fazer aquele esquema aqui de jogar granadas aqui assim que começar a cutscene Bom, galera, agora a gente pode fazer isso Joga umas duas granadas ali Bom, galera, vamos acionar agora aqui Você me viu? Bom, agora vamos avançar aqui, galera Estamos atualmente com três horas e 58 minutos, falta uma hora Mas é tranquilo, dá tempo de boa O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças? Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro Como você é sem graça? Bom, pega aquela erva amarela ali, galera Bom, pega aquela erva amarela ali, galera E aqui tem mais um tesouro Vamos interagir aqui com isso para começar a cutscene que eu estarei pulando Agora vamos ir para cá Amém Prisa. Prisa. Você vai provar sua própria medicina. Prisa. Eu lhe encontrei! Vamos pegar esse tesouro aqui. Ali tem um spray também. Tem uma mercadoria nova em escoque. Dá uma olhada. Boas-vindas. Tem novidade aqui para você. Um belo negócio. Bom, galera. Agora a gente consegue deixar o poder da metalhadora no poder máximo de fogo. Verdadeira. Não vá acabar morrendo, hein? Vamos ver se vai ser bem útil aqui nessa parte. Olha, daqui eu fico atirando no Krause até ali. Até ele jogar uma granada flash. Qual o problema? Não tenha piedade! É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. O que aconteceu com a garota. Bom, venho para cá rapidamente. Vamos pegar aquela erva verde, galera. Agora passem por aqui pelo caminho que abriu. Se lembra da luta na selva? Quase não saímos aqui. Siga sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Bom, aqui ele vai aparecer. Já preparem ele para atirar nele. Vamos desativar essa armadilha aqui. Aqui ele aparece. Então se abaixem aqui. Vamos destruir aquela metralhadora ali. Atirem ali. Aqui tem armadilha, ali tem uma metralhadora. Aqui tem outra armadilha e mais uma metralhadora ali. Atirem ali. Adoro uma boa cara. Continua vivo, é? Você teve sorte. Sejam rápidos. Admito. Dá de parabéns por ter sobrevivido por tanto medo. Sejam rápidos. Por que não vai durar nada se movendo assim? A morte chega para os covardes e para os imprudentes. E qual vai você? Sei lá. Eu pergunto quando ela aparecer. Voltem aqui. Tome sua metralha. Acabou, soldado. Tive bastante aqui nele. Vai fazer isso mesmo? Não é tarde. Você perdeu a noção, Browser. Mano, queria dar um pé nele, galera. Esse é seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Você vai se arrep... Me perdi essas gracinhas. Me perdi essas gracinhas. Eu apertei a bolinha na hora certa aqui, galera. Você não vai escapar. Não vai escapar. Você não vai escapar. E você vai escapar. O que vai escapar? Você não vai escapar. Eu quero escapar. Não vai escapar. Está indo embora. Não me surpreende, você é persegável Olha, eu foco bastante na perna dele Bom, manda aí pra dispensa essa faca do Krause Bom, já encerramos aqui mais um capítulo Estamos no penúltimo capítulo do jogo Então só vamos seguir aqui, estamos atualmente com 4 horas e 7 minutos Vamos restaurar o colete de vocês Bom, eu recomendo vocês terem algumas granadas pesadas Para destruir aquele armante aéreo O que foi isso? Irmão, peguei em trânsito Um helicóptero de combate com a tesia da Hanigan Vamos matar todo mundo aqui, galera Devia deixar eles subirem aqui É muito trabalho se eles subirem aqui Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos matando inimigos aqui até o Mark abrir a passagem novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. Agora eu acionei aqui Agora eu subo nessa escada aqui A granada pesada já deu conta de todo mundo Vamos sair daqui agora Vamos sair daqui agora Bom, joga uma granada flecha aqui galera, para atordar todos os novistadores. Bom, vamos apenas seguir em frente aqui galera, passem abaixados aqui. Liberem a passagem e passem por aqui, agora passem abaixados aqui também. Temos dois Regeneritos aqui nessa parte. Destruo aqui esses barris para liberar a passagem aqui. Bom galera, o ideal aqui é passar sem acionar os Regenerators, mas às vezes acontece de acionar eles. Então eu tentei passar exatamente por onde eu estou passando. Bom, saio de corceda no meu colete. Bom galera, recomendo jogar Granadas Flecha, vou fabricar mais algumas aqui. E aí 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 vamos eliminar esse inimigo aqui agora agora mudei em direção para abrir a passagem para a gente bom, jogamos a granada flash ali e apenas passem correndo bom vamos apenas seguir em frente galera o Leon anda bem lento aqui mesmo essa parte que porra caralho, estou perdendo a cabeça bom agora pulo em segredo sim, vamos avançar aqui não 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 Bom, vamos utilizar a chave do Lois aqui agora. Vamos apenas prosseguir aqui mesmo até aquela mesa ali. Bom, encerramos aqui o capítulo 15. Já estamos no último capítulo do jogo. Bom, estamos com 4 horas e 23 minutos, galera. Podem ficar tranquilos que o tempo aqui está bem generoso para a gente. Temos muito tempo de sobra. Tá ficando boa, Nilson. Né? Certeza que você está bem? Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Olha só esse lugar. É a mulher que ajudou a gente. Será que ela está bem? Ah, com certeza. Lá não é do tipo que se entrega fácil assim. Parece que você a conhece bem. Bom, sigam pra cá, galera. Lá não é do tipo que se entrega. Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir. Bom, galera. Vamos nos preparar agora para o confronto contra o Cedler. Boas-vindas. Tenho raridades à venda estranho. Bom, venha aqui na dispensa e peguem o lança-foguetes. Recomendo que vocês salvem o jogo também. O que já aconteceu de eu errar o tiro contra o... Contra o Cedler e... Caso isso aconteça com vocês, eles podem estar voltando aqui. Ó, pulei a animação que tem ali. Esperar ele descer. Bom, agora vamos apenas ficar atirando aqui até a ida... Andar... Mais um... Mais um... Mais uma bazooka pra gente. Se inscreve nos ops dele quando aparecer a opção. E aí... Vamos lá! Vamos atirar ali agora. Vamos lá! Beleza! Vamos vazar! Apenas sigam em frente mesmo, ok? Agora podemos ir para casa. Ainda não saímos daqui. Agora pulem ali na frente. Vou abanhar-me em moestras! Eles não estão atacando. O que está acontecendo? Não são nada agora do mestre, isso foi. Daí eles acabaram. Bom, agora vamos fazer a fuga aqui de Jetsuki. Basta evitar os obstáculos, galera. Vocês conseguem passar aqui tranquilamente com o tempo. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, concluímos com 4 horas e 28 minutos e conseguimos o troféu Missão Cumprida S+, por terminarmos o jogo na dificuldade padrão com o ranking S+. Bom galera, finalizamos aqui o S+, na dificuldade padrão, conseguimos o troféu referente a isso, então eu estarei encerrando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo galera, se vocês gostaram deixem o like, se inscrevam no canal, que estarão me ajudando aqui bastante, as minhas redes sociais estão aparecendo agora aí na tela, caso vocês queiram, vocês podem estar seguindo lá também, no próximo vídeo galera, a gente vai começar agora a fazer o S+, na dificuldade intenso, que é o último troféu de dificuldade que temos que fazer aqui para a platina, então vejo vocês no próximo vídeo, eu peço galera que vocês considerem se tornar membros do canal a partir de 3 reais por mês, estarão me ajudando aqui bastante, então é isso galera, fico por aqui, um grande abraço para todos vocês, valeu e até mais!